Fala pessoal, meu nome é Nanato Reis, sou professor de física do canal no YouTube Física Fácil Assim. Para esse vídeo da semana Bioexplica, eu escolhi um tópico de dinâmica que tem caído muito nos últimos vestibulares da prova do Enem, que é a chamada dinâmica impulsiva. É a parte da mecânica onde você vai compreender os conceitos de quantidade de movimento, o conceito de impulso e o chamado teorema do impulso. Tá certo? A gente vai começar com o conceito de quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ela também é chamada de momento linear. Pessoal, imagina que você pegue uma bola de ping-pong e você joga essa bola de ping-pong numa janela de vidro com uma certa velocidade. É claro que a bola, ela bate no vidro e vai voltar. Tá certo? Agora, imagina que você pegue um tijolo e você jogue na mesma janela de vidro com a mesma velocidade com que você lançou a bolinha de ping-pong. Logicamente, essa janela de vidro, ela vai se quebrar. Se você perguntar para a velocidade o que aconteceu, a velocidade, ela sozinha, ela não vai saber te explicar. Por que que na primeira situação o vidro não se quebra e na segunda situação a janela de vidro, ela vai se quebrar? Veja, a velocidade, ela foi a mesma nas duas situações, embora os efeitos produzidos fossem diferentes. A velocidade sozinha, ela não consegue explicar o que aconteceu. Eu vou precisar de uma outra grandeza para que a informação, ela fique mais completa. E essa outra grandeza, gente, é exatamente a massa desse corpo. Veja, a velocidade, ela foi a mesma em ambos os casos. A diferença, ela estava exatamente na massa desses dois objetos. Tudo bem? Daí surge uma grandeza chamada de quantidade de movimento. E para você calcular a quantidade de movimento, basta você pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Está certo? Assim como a velocidade, que é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento, ela também é uma grandeza vetorial. Então você atribui para ambos, tanto para a velocidade, quanto para a quantidade de movimento, uma direção e um sentido. Está certo? Agora veja, gente. Nós temos aqui dois vetores, e esses dois vetores são ligados por um escalar. A gente sabe que a massa é uma grandeza escalar. Mas, pessoal, como a massa de um corpo, ela é sempre positiva, gente, colocar um sinal positivo na frente de um vetor, é dizer que o outro vetor, ele tem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido. Está certo? Então veja, a quantidade de movimento e a velocidade, elas terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Está certo? Em termos de unidade, gente, é claro, é fácil ver pela relação que a unidade da quantidade de movimento vai ser a unidade da massa multiplicado pela unidade da velocidade. Eu vou trabalhar com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Está certo? A unidade de massa no SI é o quilograma vezes a unidade da velocidade. A velocidade no SI vai ser dada em metro por segundo. Está beleza? Então quer dizer que a unidade da quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades vai ser o quilograma vezes metro por segundo. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar da tela para você dar um print, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o impulso produzido por uma força. Está certo? Quando você começa a estudar dinâmica, que você começa a entender o conceito de força, você sabe que a força é capaz de produzir dois efeitos, que é o chamado efeito estático e o chamado efeito dinâmico da força. O efeito estático é a deformação e o efeito dinâmico é a variação da velocidade. Trocando em miúdos, a força, pessoal, ela só é capaz de produzir quatro coisas. Ou a força vai deformar, ou ela vai acelerar, ou ela vai frear, ou ela vai fazer uma curva. Está certo? A gente só precisa de força para essas quatro coisas na vida da gente. No caso da dinâmica impulsiva, o que interessa para a gente é o efeito dinâmico dessa força. Ou seja, a força é capaz de acelerar, de frear ou fazer curva. Pois bem, gente, quando você exerce uma força em um objeto, tem que demorar um certo intervalo de tempo, que é exatamente o tempo necessário para que a força produza um desses efeitos. Acelerar, frear ou fazer curva. Está certo? Como você vê nessa figura aqui, a gente vai pegar um caso particular em que a força é constante. Quando você aplica uma força em um objeto, veja, tem que demorar um certo intervalo de tempo, que é exatamente o tempo necessário para que a força decida o que ela vai produzir. Tudo bem? Daí surge uma grandeza chamada de impulso. E para você calcular o impulso, gente, basta você jogar nessa relação. Está certo? Ou seja, o impulso de uma força constante vai ser o produto da força pelo tempo em que essa força está atuando naquele objeto. Tudo bem? Assim como a força é uma grandeza vetorial, o impulso também é uma grandeza vetorial. Nós temos aqui, de novo, dois vetores ligados por um escalar. Esse escalar é o intervalo de tempo. Pessoal, como o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, e como o tempo final é maior do que o tempo inicial, então quer dizer que esse intervalo de tempo sempre será positivo. E o fato desse intervalo de tempo ser sempre positivo, isso quer dizer que esses dois vetores têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido. Está certo? Pessoal, pegou questão de impulso, entenda, o impulso e a força terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Está certo? Mas essa equação é para você calcular o impulso de uma força constante. Aí você pergunta assim, Manonato, como é que se calcula o impulso de uma força que varia? Pessoal, nesse caso, a gente vai ter que apelar para uma interpretação gráfica. Está certo? O cara vai te dar na prova um gráfico da força em função do tempo. Essa força, o módulo dela, a intensidade dela varia, mas a direção dela tem que ser sempre constante. Quem está variando aqui é a intensidade da força. A direção dela é sempre constante. E pessoal, quando você tiver o gráfico da força em função do tempo, se você achar essa área sob o gráfico, essa área será numericamente igual ao impulso produzido pela força. Tudo bem, pessoal? Sem mistério nenhum, questão fácil. Se você sabe teoria, você sabe tudo. Se você não sabe teoria, não tem como avançar. Está certo? Agora, em termos de unidades, claro, a gente vai trabalhar com o sistema internacional de unidades. A unidade do impulso, a gente tira pela relação, a unidade do impulso é a unidade da força multiplicado pela unidade do tempo. A unidade da força no SI é um newton e a unidade do tempo é o segundo. Então, quer dizer que a unidade do impulso no sistema internacional de unidades é um newton vezes o segundo. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar da tela para você dar o print, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o teorema do impulso. Está certo? Pessoal, imagina que você tem um objeto e sobre esse objeto está atuando um sistema de forças, de tal modo que esse sistema admite uma resultante constante. Pois bem, o chamado teorema do impulso afirma que o impulso resultante das forças que agem sobre esse objeto vai medir a variação da quantidade de movimento. Pessoal, você sabe que esse delta representa uma variação e toda variação que se preze é sempre final menos inicial. Então, daqui você diz que o impulso resultante das forças que agem sobre o objeto vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Está certo? Ora, eu posso expressar esse resultado. Veja, não são duas equações, é uma equação só. Só que eu posso representar essa equação dessa maneira aqui. Pode ver, se você pegar o tempo que está dividindo e jogar para cá multiplicando, resultante vezes tempo é o impulso resultante. Claro, a gente já sabe que o impulso resultante mede a variação da quantidade de movimento. Está certo? Agora, como é que eu posso utilizar essa equação no dia a dia? Que é isso que o Enem quer. É que você pegue esses conceitos físicos e aplique no dia a dia. Gente, olha que legal. Chute uma bola, chute uma pedra. Por que que quando você chuta uma bola, o seu pé não dói? Mas se você chutar uma pedra, você vai causar um dano muito grande no seu pé. Por que que aqui dói e aqui não dói? A explicação pode ser dada através dessa relação. Amigos, para uma mesma variação da quantidade de movimento, a resultante e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então veja o que acontece. Quando você chuta uma bola, o que acontece? A bola é um objeto que se deforma. Então no momento que você chuta a bola, se a bola se deforma, você está aumentando o tempo de contato entre seu pé e a bola. E se você aumenta o tempo de contato, a resultante no seu pé vai diminuir. Por isso que você não sente quase dor. Agora, quando você chuta uma pedra, a porrada é seca. A pedra é um objeto que não se deforma. Se ela não se deforma, o intervalo de tempo entre seu pé e a pedra, ele é muito pequeno, já que a pedra não se deforma. E se esse intervalo de tempo é pequeno, a resultante das forças no seu pé vai ser maior, causando a dor que você vai sentir. Tá certo? Então é dessa maneira que você pode utilizar esse chamado Teorema do Impulso numa situação do dia a dia. Tá certo? Agora, gente, olha só. A resultante, como você tem bem aqui, a resultante é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Mas o que é a quantidade de movimento? É a massa multiplicada pela velocidade. Então, a variação da quantidade de movimento é a massa multiplicada pela variação da velocidade. Não vá se confundir. Quantidade de movimento é massa multiplicada pela velocidade. variação da quantidade de movimento é a massa multiplicada pela variação da velocidade. E olha o que apareceu aqui, gente. Ó, variação da velocidade pelo tempo é a definição de quê? De aceleração. E aqui você tem a chamada segunda lei de Newton. A resultante vai ser a massa multiplicada pela aceleração. Tá certo? Pessoal, quando você diz que o impulso resultante mede a variação da quantidade de movimento, é a mesma coisa que se dizer que a resultante é a massa multiplicada pela aceleração. Tá certo? São duas coisas que parecem ser diferentes, mas que, na verdade, representam a mesma coisa. Tá certo? Eu vou me afastar da tela para você dar seu printzinho para a gente ver mais um take, que é exatamente para encerrar essa aula do Bio Explica. Tá certo? Pessoal, a dinâmica tem dois grandes princípios de conservação, que é o chamado princípio da conservação da energia mecânica e o princípio da conservação da quantidade de movimento. Pessoal, as pessoas têm muita dificuldade quando chegam no capítulo final da dinâmica, que é a chamada dinâmica impulsiva. Elas não conseguem visualizar aonde esses conceitos que vimos serão aplicados. Tá aí a importância de resolver questões de física, gente. A perfeição está no exercício. Daí a importância de você resolver questões de provas passadas. Tá certo? Então, bora tentar sintetizar esse grande princípio, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. A primeira coisa que você tem que saber aqui é a diferença entre forças internas e forças externas. O que são forças internas? Forças internas são forças trocadas entre partes do sistema. Ora, o que não é força interna só será força externa. Tá certo? Por exemplo, imagina que você tenha aqui a Terra, o Sol e a Lua. Imagine que o nosso sistema em particular seja apenas a Terra e a Lua. Eu estou deixando o Sol fora desse sistema aqui. Então, o nosso sistema é constituído apenas da Terra e da Lua. Tá certo? Ora, pela lei da gravitação universal, você sabe que a Terra atrai a Lua. E pelo princípio da ação e reação, a Lua atrai a Terra. Claro. Pode perceber que isso aqui é um típico caso de ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e, principalmente, atuando em corpos diferentes. Da mesma maneira, a Terra atrai o Sol, assim como o Sol atrai a Terra. O Sol atrai a Lua, assim como a Lua atrai o Sol. Mas veja, F1, aqui, ó, a força trocada entre o Sol e a Lua, elas são classificadas como forças internas. Por que elas são internas? Porque elas são trocadas entre partes do sistema. Pode perceber que as forças F2 e F3, elas são forças externas. Por quê? Elas são exercidas por um elemento que não faz parte do sistema. Tá certo? Então, F1 é força interna, F2 e F3 são forças externas, porque são forças exercidas por um elemento que não faz parte do meu sistema. Tá certo? Por que isso é interessante pra gente, pessoal? É aí que tá a dificuldade de quem começa a resolver questões envolvendo o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quando você pega o sistema, é necessário que você saiba quem são as forças internas e as chamadas forças externas. Tá certo? Então, veja bem. Olha o que nós temos aqui. Nós vimos que o impulso resultante, ele mede a variação da quantidade de movimento. Tá certo? Ora, esse impulso resultante, logicamente, vai ser a resultante multiplicada pelo tempo, porque a gente sabe que impulso é isso, é força vezes tempo. Então, quer dizer que o impulso resultante vai ser a resultante multiplicada pelo tempo, e isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Pois bem, pessoal, forças internas, elas não conseguem variar a quantidade de movimento total de um sistema. A quantidade de movimento total de um sistema, ele só varia sob a ação de forças externas. Então, veja, a gente vai supor que essa resultante aqui seja a resultante das forças externas. E, pessoal, se você perceber que o sistema, ele é um sistema mecanicamente isolado, Nonato, eu não sei o que é isso. Um sistema mecanicamente isolado é aquele em que a resultante das forças externas é igual a zero. Você pega a questão. Se você perceber que a resultante das forças externas é igual a zero, olha o que vai acontecer. Se a resultante das forças externas é igual a zero, zero multiplicado pelo intervalo de tempo é zero. Então, a variação da quantidade de movimento total do sistema é igual a zero. Pessoal, dizer que uma variação é igual a zero é dizer que o valor final é igual ao valor inicial. É dizer que o valor antes é igual ao valor depois. Trocando em miúdos, se a resultante das forças externas é igual a zero, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Tá certo? Então, pessoal, qual é a condição para que a quantidade de movimento se conserve? Que a resultante das forças externas seja igual a zero. Se você pegar a questão e perceber que isso acontece, não tenha dúvida. A quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Amigos, quando é que a energia mecânica se conserva? Quando o sistema é conservativo. Quando é que a quantidade de movimento se conserva? Quando o sistema é mecanicamente isolado. E um sistema mecanicamente isolado, não esqueça, é aquele em que a resultante das forças externas é igual a zero. Está certo? Aliás, o sistema é mecanicamente isolado, um, quando não tem força externa, dois, quando tem força externa, mas a resultante de todas elas é igual a zero, em uma terceira situação. pode ser que tenha força externa, pode ser que a resultante dessas forças externas não seja igual a zero, mas as forças internas, elas são tão intensas que as forças externas, se existirem, elas serão desprezíveis perante a intensidade das forças internas. É isso que acontece numa colisão ou então numa explosão. Durante uma colisão ou durante uma explosão, as forças internas, elas são tão intensas que a gente diz que o sistema é mecanicamente isolado. Por quê? Porque as forças internas são tão intensas que se as forças externas existirem, elas serão desprezíveis. Tudo bem, pessoal? Quer aprender mais física? Se matricule no canal, na plataforma do Tio QQ, o Bio Explica. Tá certo? Até as próximas aulas. Deixa que a gente explica.